A Secretaria da Educação do Estado oferece neste semestre 42 mil vagas em cursos de inglês e espanhol online para alunos do ensino médio regular e da educação de jovens e adultos UEJA. Para o espanhol, a região do Vale tem 723 oportunidades com cadastro aberto até o dia 28 deste mês. Para os estudantes interessados em aprender inglês, há 1.100 vagas com pré-inscrições até 11 de março. Os candidatos serão selecionados com base no melhor rendimento escolar. Informações também você encontra na nossa página na internet. E após o corte de verbas para atletas das cidades de Pindamonhangaba e São José dos Campos, a TV Bandivale foi saber o que pensam os comentaristas na área de esporte sobre o assunto. Em São José dos Campos, várias modalidades esportivas têm o poder público como principal patrocinador. O ciclismo, por exemplo, recebe 850 mil reais por mês, o futsal 800 mil e o futebol feminino 600 mil. Segundo Antônio Carmo, comentarista esportivo da TV Bandivale, o corte de verbas deve afetar diretamente a equipe de basquete masculino da cidade. Um dos esportes que trouxe títulos para os joseenses e sempre atrai público para o ginásio Lineu de Moura. É o grande time, é a grande equipe, é aquele que atrai a atenção do torcedor, que lota o ginásio em todo jogo. É o atual campeão paulista, vice-campeão brasileiro. De repente, o basquete, que é o time mais caro também, até por conta dos jogadores de nível internacional que possui, tiver um corte grande, logicamente que esses jogadores mais famosos deverão deixar a cidade. Já este repórter esportivo, que trabalha em São José dos Campos há 30 anos, acredita que as equipes deveriam ter se preparado para esta situação. Aquelas equipes e aqueles atletas que se prepararam para um orçamento mais enxuto, eles poderão se virar rapidamente e comprovar que merecem ganhar um pouco mais. Eu entendo que vai sim atrapalhar, principalmente aqueles que já trabalham em alto nível, com investimentos altos, mas ao mesmo tempo vai exigir também criatividade para reformulações necessárias. Ou seja, às vezes você abre mão de um atleta mais caro, mas consegue com um atleta mais barato um bom rendimento também. O corte nas verbas destinadas ao esporte joseense deve ser de 5 milhões de reais. A medida foi anunciada pela Prefeitura, que alegou queda na arrecadação de impostos. Fala-se que já havia essa predisposição de um corte para esse ano, mas pelo que a gente sabe, seria um corte menor. O que pegou todo mundo de surpresa foi o anúncio de que haverá um corte grande e que as equipes competitivas, as mais fortes, notadamente o basquete, serão equipes prejudicadas. Outra cidade do Vale do Paraíba que tem problemas na área de esportes é Pindamonhangaba, mas por lá a questão é diferente. O Ministério Público investiga irregularidades e desvio de dinheiro. 500 pessoas recebiam a Bolsa Auxílio, mas há registro de atletas que chegaram a embolsar 8 mil reais por mês. Por enquanto, a Prefeitura cancelou o apoio aos esportistas. É uma questão de revisão, porque Pindamonhangaba cresceu muito, virou praticamente uma força da região junto com São José dos Campos. Os dois se equivalizaram ultimamente. Então é normal que depois de um crescimento considerável, haja realmente esse espaço de questionamento. A saída para o esporte de São José dos Campos e Pindamonhangaba é procurar outros patrocinadores e depender cada vez menos do poder público. As equipes não podem depender única e exclusivamente da cidade, do poder público, do dinheiro do munícipe. Mas esse é um dinheiro que, quando bem empregado, ele traz bons resultados. O que eu entendo que deva ser feito é que, além do dinheiro do poder público ajudando a captar os recursos, a trazer boas equipes, que também o investidor possa chegar junto, que as empresas da cidade ou da região possam trabalhar em conjunto com a cidade. Esse seria o caminho ideal. É impossível uma equipe não depender do poder público, mas eu acho que é inviável uma equipe só esperar do poder público. Então, é buscar mecanismos que façam com que, em determinado momento, quando o investimento público é menor, o investimento privado seja a compensação e vice-versa. E a primeira edição do Banho de Cidade chega ao fim, mas você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, e interagir com a gente pelas redes sociais, Facebook e Twitter. Assistam agora ao programa Vale Urgente com Tony Blade. Obrigada pela sua companhia. Até amanhã. Tchau, tchau.